Solta sua linha aí, papai É o Gaspazinho B E aí, manhã? Vê nesse balanço assim, ó Senta, entra, levanta e sai Senta, entra, levanta e sai Senta, entra, levanta e sai Levante e sai, levante e sai Senta, entra, levanta e sai Senta, entra, levanta e sai Senta, entra, levanta e sai Levante e sai, levante e sai Se ligue nesse passo, vou te mostrar como faz Senta, entra, levanta e sai Menina, você tá demais Cê tá entre, levanta e sai Que passeio gostoso é esse, manhã? É o Gaspazinho, bebê E chorou de novo, papai Vem, vem Menina, você tá demais 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 Vai, vai, vai Se ligue nesse passo, vou te mostrar como faz Cê tá entre, levanta e sai Cê tá entre, levanta e sai Cê tá entre, levanta e sai Levanta e sai Levanta e sai Qual foi aí, rapaz? Vai, 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 vai Cê tá entre, levanta e sai Levanta e sai Levanta e sai, levanta e sai Jora, viola É o gaspazinho meu É o gaspazinho Oi Vai gachinha, hoje eu sou seu instrutor A aula do dia vai ser andar de ré Olha que viagem Gachinha, eu sou seu instrutor A aula do dia vai ser andar de ré Fazer baliza, rola o retrovisor Quando eu mandar, pode me de ré Vou vai de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem, vem pro praia, vem, vem pro praia Vem pro praia só, negona, vem Ô gachinho, eu sou seu ensinador Cara do dia, vai sentar de ré Fazer baliza, olha o retrovisor Quando eu mandar, ô pode vir, que vem, que vem, que vem Vai de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vai lá Vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vem Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré A puta nem ficou gostosa, joga, baixinho, joga, baixinho Que é isso, manhã, que é isso, rapaz Aí meu coração não aguenta De frente ou de costas De frente ou de costas Em minha contagem, todo mundo vem de ré agora, hein Todo mundo vem de ré agora, hein Um, dois Vem de ré, 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 vai lá, 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 Oi, até que é isso, sua delícia Vem de vé E hoje é sexta-feira É dia de bagaceira, pá, pá Bagaceira, pá, pá Bagaceira, pá, pá É bagaceira, é bagaceira Avisar no grupo que a festa a noite inteira É bagaceira, é bagaceira O culé tá cheio de champanhe pra ir chorar E hoje é sexta-feira E bá, fora do chão Bagaceira, pá, 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 pá Bagaceira, pá, pá, bagaceira E bá, pá, bagaceira, pá, pá, bagaceira Viola, viola da maldade, vai É o Gaspazinho, Bê E aí, manhã É o Gaspazinho, Bê É bagaceira, Bê É bagaceira, é bagaceira Avisar no grupo que a festa a noite inteira É bagaceira O culé tá cheio de champanhe pra ir chorar E hoje é sexta-feira É dia de bagaceira, pá, pá Bagaceira, pá, pá Bagaceira, pá, pá Joga acima, joga acima, vai, vai Bá, bá, bagaceira, pá, pá Bagaceira, pá, bagaceira Joga acima, vai, vai, vai E bá, bá, bagaceira, pá, pá Bagaceira, pá, pá, bagaceira A culpa é de quem, manhã Bá, bá, bagaceira, pá, pá Oi Solinho, solinho dá maldade, vai Chegou o gaspazinho meu E aí, manhã? Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira Quando ela bebe pitu, ela gosta de dar o quê, Ricardo Moura? Oi! Vai! Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Fiz uma festinha particular Ofereci o uísque, a pissa ao gude Mas ela só queria o quê? Oi! Pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar, vai dar pitu com barata Vai dar, vai dar pitu com barata É o Gaspazinho B Eu chamei ela pra jogar uma sinuca Ela amou a ideia, Ricardo Moura Gaspazinho B Eu chamei ela pra jogar uma sinuca Ela adorou e nem sabia ser grão Tá, que eu fui ensinando Eu fui ensinando, passa, passa Eu disse assim, é só dançar pra bola no buraco E caça, porra Lá gostou E caça, porra E caça, passa, 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 passa E caça, vai, 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 vai Vou ensinar a nova jogada, sapa, sapa Que pegadinha é só de fita Samba, 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 samba Viola, viola, viola Viola Eu chamei ela pra jogar um A5 que ela adorou E nem sabia ser o altar que eu fui tirando Eu fui ensinando o passo a passo, eu disse a Cips É só caçar pra bola no buraco E caça, pô E caça, pô Vai vir com a sapa, 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 sapa E caça, pô Por isso não vai jogar super, saca, pu Por isso não é E caça, pô E caça, pô Por isso não vai jogar super, saca, pu Adorou a ideia, né, delícia? Já sabe como pôr a bola no buraco Vai galando, vai galando Nos olhinhos da viola Que pegada é essa de fita? Fora, fora! O meu corpo tá dançando nos olhinhos da viola Vem, vem, vem O meu corpo tá dançando nos olhinhos da viola Todo mundo tá dançando no solinho da viola Vai galando Do solinho da viola Do solinho da viola Vai galando Do solinho da viola Vai galando Vem, 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 vem Vem, mexão brilho, se torinha com a mão na cabecinha Mexão brilho, se torinha com a mão na cabecinha Com a mão na cabecinha Vai, vai, vai Vai galando Do solinho da viola Vai galando Vai galando Do solinho da viola 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 Do solinho da viola Todo mundo tá dançando no solinho da viola Vai galando Vai galando do solinho da viola Vai galando Solinho da Viola Solinho da Viola Solinho da Valtade É o Gaspazinho E aí, manhinha Você gosta, né? Cavalho 2 Que pegada é essa, em fita? Na hora do amor Ela gostar de fantasia Faz de mim seu cavalinho E muita gostosinha Essa é nova, viu, manhinha? Então na hora do amor Ela gostar de fantasia Faz de mim seu cavalinho E muita gostosinha Na hora do amor Ela gostar de fantasia E faz de mim seu cavalinho Vai, 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 vai Vem, vem do cavalinho Vem, vem do cavalinho Me domina, vai Domina seu pai Vem, vem Vem, vem Me domina, vai E aí, manhinha Vem, vem do cavalinho Vem, vem do cavalinho Vem, vem do cavalinho Vem, vem, vem Olha o Pocah-tó Olha o Pocah-tó Vai! vai! Mas pra ficar gostoso acelera que é melhor Acelera vai Mas pra ficar gostoso acelera vai Eu disse pra ficar gostoso Solinho da maldade Na hora do amor ela gosta de fantasia Faz de mim seu cavalinho e muita gostosinho Que pegada é essa de fita? Jó Brasil, Jó Brasil, Jó Brasil Vem, vem, vem no cavalinho Vem no cavalinho Vem domina, vai Domina seu barilho Vem, vem, vem Vem, me domina, vai Vem, vem no cavalinho Vem, vem no cavalinho Vem domina, vai Domina seu barilho Vem, vem Vem, vem Abraão sai do chão Olha o pó cató Olha o pó cató Vai, vai Fogotá, 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 fogotá E eu disse pra ficar gostoso Fogotá, 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 fogotá Fogotá Pra ficar gostoso acelera que é melhor Pra ficar gostoso acelera que é melhor O pra ficar gostoso vai Só ali anda a maldade A culpa é de Ricardo e Rafael Moura De Oliveira Produções Na hora do amor Chegou o gaspazinho meu Você já ouviu falar do abecedário do azadinha? Então vem assim, ó Tu já ouviu falar do abecedário do azadinha Tu já ouviu falar do abecedário do azadinha Vou te ensinar, vou te ensinar, vou te ensinar, vou te ensinar Vá, 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 vá Vai agachando o pé, balança os peitos Contrai pra mim, descontrai pra mim Vai agachando o pé, balança os peitos Contrai pra mim, vai, 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 vai Contrai, descontrai, contrai, descontrai Contrai, descontrai, contrai E pega bem essa de fita Solinho da maldade, solinho da maldade, vai É o gaspazinho meu E aí manhã, contrai pra mim, vá Descontrai, delícia A culpa é de quem Oi Tu já ouviu falar do abecedário do azadinha? Tu já ouviu falar do abecedário do azadinha? Oi, oi, oi A vai agachando o pé, balança os peitos Contrai, contrai, descontrai, contrai, descontrai Contrai, descontrai, descontrai Oi, maninha, vai, vai, vai Contrai, descontrai, descontrai, descontrai Só leão da maldade Oi! E aí, maninha? É o Gaspazinho, be! Então solta o solinho, quero ver E aí, maninha? É o Gaspazinho, be! Chegou a tropa de novinha, pronta pra desafiar Pesta de parede, almas, as minhas mãos no chão Começou, foi a disputa, quero ver quem vai ganhar Então solta o solinho, quero ver E senta, levanta, e senta, e senta Agora senta, e senta, e senta Agora senta, e senta, e senta Agora senta, e senta Vem, vem! Se tu já sentou Quero ver tu levantar Levanta, levanta, levanta E senta, levanta, senta Agora senta, e senta E se senta, levanta Senta, e senta, e levanta Agora senta, e levanta E senta, e levanta É o Gaspazinho, be! Chegou a tropa de novinha, pronta pra desafiar Pesta de parede, almas, as minhas mãos no chão Começou, foi a disputa Começou, foi a disputa, quero ver quem vai ganhar Então solta o solinho, eu quero ver você Vem, vem! Cadê essa minha fita? Vem, senta, e senta E senta, e senta E se escondendo, agora senta Vem, vem! Vem, vem! Se senta, e senta Vem, vem! Vem, vem! Se tu já sentou Quero ver Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Vem, 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 vem Eu disse, senta Vem, 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 vem E senta Vem, 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 vem Eu disse, senta Você é minha predileta, você é minha predileta E aí, manhã? E senta, levanta, senta, levanta É o Gaspazinho E aí, manhã? Quando o paredão toca, o bumbum dela vibra O paredão tocou Ela não para de dançar O paredão tocou Ela não para de dançar Um no paredão, empina pra mim Um no paredão, empina pro braio Vibra, vibra É o gaspazinho É o gaspazinho É o gaspazinho O paredão tocou Ela não para de dançar Ela não para de dançar Mano, paredão Empina pra mim No putaredão Empina, vai, vai Vibra, 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 vibra Oi! Vibra, 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 É só ligar Pareta um toco Traz as carnes sardinhas Bora fazer o churrasco É cinco homens para quinze mulheres Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Sarda, sarda Traz aí dois, dois quilos de picanha Três quilos de alcatra Um quilo de calabresa Ela quer calabresa, ela quer calabresa A culpa é de quem, manhã? Reverão, domingão, cerveja, mulherada Eu quero é gostir Vou fazer o churrasco e quero você aqui A lista já tá bombada Chamei esse um homem pra quinze mulheres É, é, pra quinze mulheres É, é, pra quinze mulheres É, é, é Se eu comprar três quilos de carne dá Para vir de comer Que pegada é essa de fita Se eu comprar doidão pra tratar Para vir de comer Para vir de comer Para vir de comer Para vir de comer Chora a viola, chora a viola Eu quero mais um quilo de picanha Essa é pro verão, hein E aí, manhã É verão, domingão, cerveja, mulherada Eu quero é gostir Vou fazer o churrasco A lista já tá formada Já penso com homem pra 15 mulheres, é É, é, pra 15 mulheres, é Vai, 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 vai Se eu comprar 3 quilos de carrega Para vir de comer 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 Se eu comprar mais 2 de picanha dá Para vir de comer Para vir de comer Vai, 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 vai Para vir de comer É verão, domingão, cervejada Eu quero é gostir, manhã E aí, manhã Caspazinho, bebê Hoje eu sou seu personal Eu quero você saratinha, delícia, velho Você quer ficar delícia Você quer ficar sarada Vem pra cá, né, agora vou te deixar para o mar Você quer ficar delícia Flexionando, flexionando A caixa agora e senta Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando A caixa agora e senta Gaspacinho, velho Olha os olhinhos da maldade Gaspacinho, velho Você quer ficar delícia, você quer ficar sarada Vem pra cá, negona, vou te deixar marombada Você quer ficar delícia, você quer ficar sarada Vem pra cá, negona, vou te deixar marombada Aluga, aluga, aluga Vai que vai que vai Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Agora e senta Flex, flexionando Flexionando, flexionando Agacha agora e senta Flexionando, flex, flex, flexionando Flex, flex, flexionando Chora baixinho Essa é a música das academias Você já tá Tonta, 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 tonta Alongadinha, mamãe A culpa é de quem, manhã Flex, flex, flexionando Flex, 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 flexionando A gás é agora e cê tá Chegou o Gaspazinho B Essa música foi feita pra galera que adora Skobit Isminoff Skobit é pra aquela galera que quer namorar sério Isminoff é pra galera que quer sair comendo todo mundo Tipo eu, Ricardo Moura, é bem assim Então vem! Oh, faz um sinal com a bebida Faz um sinal Oh, faz um sinal Oh, faz um sinal Vou citar a obra, pega o céu É Skobit, se tá off pra roupar-se É Isminoff, se tá nobra, pega o céu É Skobit, se tá off pra roupar-se Vai! É Isminoff Off, off, off pra roupar-se É Isminoff Off, off, off pra roupar-se É Isminoff, off, off Que pegada é essa de fita? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Off, off, off pra roupar-se Oi! Off, off pra roupar-se É Isminoff, off, off pra roupar-se É Isminoff, off pra roupar-se Viola da maldade Vai! É o Gaspazinho Vem Eu estou off pra namoro sério, papai Vem! Oh, faz um sinal Com a bebida Faz um sinal Oh, faz um sinal Com a bebida Faz um sinal Ou se tá off pra pegação É Isminoff Vem se tá off pra roupar-se É Isminoff Ou se tá off pra pegação É Isminoff Vem se tá off pra roupar-se Joga pra cima É Isminoff Off, off pra roupar-se É Isminoff Off, off pra roupar-se É Isminoff Off, off pra roupar-se É Isminoff É Isminoff Off, off Joga pra cima Joga pra cima Vai! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E aí, manhã Mais um sinal Joga pra cima Toma um leite, moça Do gaspazinho, delícia Então vem Eu preparei uma noite diferente Pode me enganchar, pé quente Vou te fazer relaxar Pra começar vou lembrar os seus olhos Peço que confie em mim E vou fazer assim E tome, 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 tome Leite, moça Eu vou colocar com morangu na sua boca Tome, tome, tome Bá, 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 bá Eu disse que eu vou colocar Já coloquei na sua boca e vou descer mais um pouquinho Calma! Devagarinho, bem devagarinho Já coloquei na sua boca e vou descer Oh, bem devagarinho Tome, 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 tome É o gaspazinho, bebê E aí, manhinha, gostou? Você quer? Você quer? Você quer? Então você terá Então vem! Eu preparei uma noite diferente Pode me enganchar, pé quente Vou te fazer relaxar Pra começar, vou vendar os seus olhos Pessoa que gostei em mim E vou fazer assim Tome, 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 leite, força Eu vou colocar com o morangu na sua boca Tome, 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 to Eu vou colocar com moranguinho na sua boca Gasta o vazio, vai! Gasta o vazio, vai! E tome, 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 tome Eu vou colocar com moranguinho na sua boca A culpa é de quem amanhã? Só baixa você confiar em mim, mamãe E aí, manhã? Com esse solinho eu fico todo arrepiado E aí, manhã? Chegou o gaspacinho, bê Ela quer fazer carinho em mim, mas não pode Seu namorado descobri, amor, me explode Você tá arrumando contra mim já faz tempo Mas estou chegando em meu limite, não aguento Posso até correr esse perigo, você sabe Que quatro parelhas me chamam de salvagem O difícil vai se explicar o que aconteceu Eu faço loucura, mas não fala que fui eu Que deixou a marca de palpada no bumbum E rasgou sua roupa e te fez perder o rumo Toda descabelada chega do amanhecer Fala qualquer coisa, só não fala que fiz com você Que deixou a marca de palpada no bumbum Toda descabelada chega do amanhecer Fala qualquer coisa, só não fala que fiz com você É o gaspacinho, bê E aí, manhã? Vem com o gaspacinho, bebê, vem Ela quer fazer carinho em mim, mas não pode Se seu namorado descobri, amor, me explode Você tá arrumando contra mim já faz tempo Mas estou chegando no limite, não aguento Posso até correr esse perigo, você sabe Que quatro parelhas me chamam de salvagem O difícil vai se explicar o que aconteceu Eu faço loucura, mas não fala que fui eu Que deixou a marca de palpada no bumbum Toda descabelada chega do amanhecer Fala qualquer coisa, só não fala que fiz com você A culpa é de quem, manhã? Que rasgou sua roupa e te fez perder o rumo Toda descabelada chega do amanhecer Fala qualquer coisa, só não fala que fiz com você Que deixou a marca de palpada no bumbum Perderam o rumo Toda descabelada chega do amanhecer Fala qualquer coisa, só não fala que fiz com você Que deixou a marca de palpada no bumbum Terceira acontecer, fala qualquer coisa Solinho, solinho da maldade Fala qualquer coisa, mas não fala que fui eu Que fiz isso com você Oh, 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 oh